Esta é uma técnica nova e diferente de desenhar, de transmitir a imagem de uma foto numa realidade expressiva, moderna e que dá vida a rostos conhecidos. Davi Honorato vem atraindo a atenção de celebridades com seus desenhos digitais. Semana passada, a cantora Sandy postou em sua página na rede social um dos trabalhos do artista. Foi muito bom, eu fiquei até assustado porque foi um amigo meu que me falou Davi, olha só quem postou seu desenho. Aí fui ver lá, nossa, era a Sandy. Já tinha muitas curtidas, muitos compartilhamentos. E eu fiquei louco, né? Porque Sandy é uma artista maravilhosa, né? E não foi só a cantora Sandy a gostar do trabalho de Davi. Grazi Massafera, Sabrina Sato, Gisele Bintin já curtiram os desenhos postados pelo araxaense, que hoje vive fazendo o que gosta. Ele diz que prefere desenhar as mulheres por causa do glamour. Pode ser até engraçado, mas eu escolho a artista pelo cabelo. Por quê? Eu imagino a foto, mesmo que ela não esteja um cabelo solto, um cabelo desvoaçante, mas eu coloco isso no desenho, porque é o meu estilo. Entre as celebridades internacionais, rostos famosos como os das cantoras Madonna, Lady Gaga e até o Papa Francisco, mas até agora nenhuma manifestação. Mas nem precisa. Davi já anda conhecido por aqui. Seus trabalhos já rendem milhares de acessos e seguidores pela internet. Internacional, eu tive uma curtida, porque eles são bastante difíceis de ver desenho, pelo tanto dos seguidores que eles têm. É uma banda irlandesa que eu adoro, que chama The Chorus, uma delas curtiu o desenho. São quatro, são irmãos, três mulheres e um homem, uma delas curtiu o meu desenho. Qual é a próxima celebridade que você pretende pôr aí em desenho? Bom, de acordo com o meu critério, que é uma nacional e uma internacional, a próxima é internacional. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu penso, eu olho no Google, procuro alguma imagem, a artista, mas eu acho que a nacional, que vai ser a próxima, vai ser a Angélica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho